O cachorro joga bem, viu? Pessoal, vamos falar um pouquinho... O dinheiro todo vem com nós. Opa, vamos falar um pouquinho aqui de Master Champions League que teve já uma rodada no sábado, dia 26 e 5. Vamos falar ou... Vamos falar da Master, vai lá seus mafãs, fala aí. Quer que eu fale ou seu mafãs, você não passa mal? Não, não, deixa eu falar, que é isso mano, eu não passo mal não. Vamos falar os resultados e depois faz comentários, vamos lá. Dia 26 do 5, né? Primeiro jogo, Força Jovem 0, o Ving tem 2. Segundo jogo, Guarumbi 0, Inter Biricu Tico 4. 1, 2, 3, 4! Hoje contra hoje! Eu falei! Eu falei que o Tico achou a carteira, eu falei. Terceiro jogo, Penharol 1, sai em Barça 0. No outro jogo, Onze Irmãos 2, Matonese 0. E o último jogo foi adiado por causa de um falecimento do pessoal da equipe do Vieira, um dos diretores. Fica pra outra rodada, ok? E daí o Tom meteu 4 gols nesse jogo. Tom, parabéns Tom! 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 Quero chorar Quero chorar o sushu Quero sorrir seu sorriso Valeu por você assistir Amigo Parabéns Tom Parabéns Tom Você é fera, joga muito Carioca, quem sabe faz o gringo O goleiro pediu música também, que levou quatro Ele pediu o gringo Como que é a música lá? A música do goleiro é essa Levanta-se, sacode a poeira Dá a volta a você O goleiro O goleiro vai dar a poeira E aí dá a briga do top Vem em cima a gente sem dó Ei, Caminho Pessoal do Lobeck tá lá no bar, todo mundo assistindo Vamos levar aqui um trio de trunqueiros Pra desafiar aí, Lobeck Tem mais vocês? Tira o barato aí, Lobeck Não deixa boi não Tira o barato que você vai jogar um churrasco no Moro Vamos fazer um sorteio? Vamos rolar um sorteio Obrigado pela camisa do Estrela Vermelha Vamos sortear a camisa, Sorteio Falei o sorteio da Estrela Vermelha Do Estrela Vermelha Lá no Tiju Preto É essa aí que vai rolar agora do Sorteio Quem vai sortear aqui pessoal agora É o Artuzão que vai tirar Artuzão, ele tinha um esquema do chapéu Ele falou Na escola ele usava um esquema Aqui não tem esquema não Aqui não Artuzão Vamos lá, primeiramente a camisa Que hora saiu lá? 7h35 Olha lá, manda pra cá Artuz Vamos lá galera Qual camisa que é? É a camisa do Estrela Vermelha É o Leandro Ferreira É o Leandro Ferreira Leandro, não vai bem não A camisa do Estrela Vermelha O Gilson O Gilson O Gilson O goleiro do 9 de Julio Está com nós ao vivo Gilson Maraquias Leandro, Leandro, Sagueiro Lá no Tiju Preto A camisa do Estrela Vermelha Vem tirar com nós a camisa no Morro da Resenha Beleza? O Galo Ele é meu amigão O Galo O Gilson O que cantou a música? Ninguém sabia pra quem era Se era pra mim, pro Nelsinho Leite, meu diretor O Arturo O Arturo brinca O Arturo brinca